Bom dia, boa tarde, boa noite, olá pessoal. Essa é a primeira postagem de Geologia Geral dentro da Estrutura do Universo. Eu vou falar um pouquinho das unidades de medida. Ano-luz. O ano-luz é a unidade de medida astronômica mais popular. E, de um modo simples, o ano-luz é definido como a distância que a luz percorre no vácuo no período de um ano juliano, cerca de 9 trilhões de quilômetros. A gente tem que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil quilômetros por segundo. Um ano juliano tem 365,25 dias e um dia tem 86.400 segundos. Então, multiplicando tudo, a gente chega a um valor aproximado de um ano-luz. Algumas variáveis, como o segundo-luz, 3 vezes 10⁵ quilômetros, ou o minuto-luz, 1.8 vezes 10⁷ quilômetros, também são usados. Unidade astronômica. Corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. Lembrando que a órbita da Terra não é uma circunferência perfeita, e sim uma elíptica. E a unidade astronômica possui cerca de 1,5 vezes 10⁸ quilômetros. Entre outros fins, ela é utilizada para a definição do parsec. Parsec é a unidade astronômica mais usada pelos astrônomos e corresponde à distância necessária para que o corpo apresente uma paralaxe, que é o aparente deslocamento angular, de 1 segundo de arco, quando o observador, no caso, quem está na Terra, se desloca a 1 unidade astronômica. Em termos geométricos, quando o cateto oposto de um ângulo de 1 segundo é igual a 1 unidade astronômica, o cateto adjacente é igual a 1 parsec. E 1 parsec corresponde a aproximadamente 2,10⁵ unidades astronômicas. É isso, pessoal. Essa é a apresentação em português das principais unidades de medida em astronomia. E珍チョ值 1,8 e 1,90,1 e 1,90,1. E 2,20,1 e 1,90,1 e 1,90. Português ! Tchau.